A faculdade de medicina da USP e o programa interdisciplinar de estudos de álcool e drogas, um currículo extenso, uma coordenadora do projeto nacional integração de competências no desempenho da atividade judiciária com usuários e dependentes de drogas, pela faculdade de medicina da USP também, onde ela é professora colaboradora. Uma salva de palmas, por favor. Bom dia a todos e todas. Um prazer muito grande estar aqui com vocês. Toffoli, obrigada pelo convite. Tassi, Mauriz, todos os membros do Leipzig. A Denise e a organização que estão nos ajudando aqui. Bom, é um prazer muito grande estar com vocês, até para poder haver essa troca de várias ciências e a gente poder discutir depois um pouco sobre outros tipos de repercussão que o uso pode trazer. Eu vou mudar totalmente o chapéu dessa apresentação. Então, agora, eu vou olhar como tudo que pode trazer uma série de coisas boas também pode estar implicado em consequências. Eu vou falar de riscos. E o que a literatura científica fala sobre riscos. A minha fala vai compilar um pouco das falas de uma reunião que teve recentemente, tem um mês, mais ou menos, na Organização Mundial de Saúde, que eu fui fazer uma representação do nosso país. E pude observar um pouco o que pesquisadores de outros locais, então, compilaram também a esse respeito. Então, pesquisadores que eu admiro muito, Wayne Hall, De Gein Hart, Jürgen Rhein, pessoas que estão estudando há 30 anos essa questão da maconha, do ponto de vista das consequências. Bom, então, só para dar um panorama geral, nos últimos 20 anos, a gente teve uma série de estudos que englobaram aspectos importantes para os estudos. Isso é importante saber. Que é mais estudo de coorte, quer dizer, aquele estudo longitudinal, que se avalia as pessoas do nascimento ao longo de muitos anos. Mais estudos olhando para usuários crônicos, porque parece que a questão do uso crônico, a intensidade do uso é algo mais recente, e importante de se estudar, porque o uso, propriamente dito, sem padrões, ele não é tão interessante para riscos. Estudos australianos, europeus, americanos, que são países que têm uma prevalência de uso muito maior, usando já amostras representativas das populações desses países. No Brasil, a gente tem um estudo que se chama São Paulo Megacity, que vai gerar uma série de estudos sobre a maconha, e que é na população geral, na amostra. Então, eu sou epidemiologista, além de clínica, e estudo amostras que não são amostras clínicas. Estudo amostras da população geral e a repercussão do uso na população em geral, ou seja, na população não doente. E aí houve, então, um aumento de estudos com usuários regulares, com menos efeitos confundidores, ou seja, só com usuários de maconha e não com outras substâncias psicoativas. E isso nos traz algumas referências. A prevalência de uso, se a gente for ver na população geral, ela é baixa, tendo diferença entre as regiões. Estados Unidos, a União Europeia, países europeus do Ocidente, países da Oceania. São países com maior prevalência de uso. A gente está entre os países da menor prevalência de uso no mundo. Isso vale ressaltar. O que difere muito, se a gente olhar para o jovem. O jovem, a prevalência de uso em jovem na vida, que também é um dado ruim, porque a pessoa pode só ter experimentado uma vez e isso entra nas estatísticas. A gente tem que olhar um pouco mais, melhorar a estatística em relação a entre os usuários, como mudar o universo das pesquisas, que é o que a gente tem feito ultimamente. O que é um perigo também, e a gente toma um cuidado, porque quando você muda o universo para entre os usuários, as cifras aumentam muito e a população se assusta. Então, tem esse viés, mas, para mostrar para vocês, o uso na vida, ele é, entre jovens, pode chegar até 60% em algumas regiões do mundo. E, no Brasil, a maconha, como qualquer outro país, é a substância mais utilizada, depois do álcool e do tabaco, com uma prevalência baixa, comparada na América Latina à Colômbia, por exemplo, mas bem inferior aos Estados Unidos, Espanha, França. Os correlatos sociodemográficos, ou seja, o perfil de pessoas que mais utilizam, geralmente são homens, solteiros, fora do mercado de trabalho, com menor privação social e morando nos grandes centros urbanos. Esse é um achado quase que mundial, em termos de correlação. Mas, ao contrário do que vem se dizendo, a gente começou uma revisão na literatura científica, as pessoas ficam falando, tem aumentado o consumo em jovens, tem aumentado. Nós não encontramos isso. Tem havido um pequeno aumento em termos de uso na população geral, uso na vida, então, que hoje vai de 7% do ano de 2001, e agora 9% no estudo do professor Carline, no estudo nacional. No último ano, que é o que a gente olha, então, mais para quem utilizou recentemente, é uma cifra que fica em torno de 2,5%. Aumentou um pouco, mas isso não parece ser significativo. Agora, uma diminuição entre estudantes universitários. Por exemplo, na USP, um levantamento grande, bastante representativo da USP, mostrou uma diminuição no período de 13 anos, e também uma diminuição no ensino médio, que é sutil, mas que é relevante para a gente, em estudos de tendência, observar o que vai acontecer com essas cifras, seja legalizando ou não, para nos ajudar a entender melhor o fenômeno. Em termos de cenário atual, o uso é baixo, mas, apesar de o uso ser baixo, a política é inadequada, porque ela é uma política que é universal para o uso. Ela fala que ninguém pode usar. Essa é a modalidade geral da política. E não só essa é uma repercussão política que nos chama a atenção, é o fato dela ter mudado recentemente, em 2006, mas tem havido incremento no número de prisões por tráfico. Um terço do porte daqueles que foram apreendidos era de maconha, mas em quantidades, na sua quase maioria, com menos de 100 gramas. Então, a abordagem política da maconha, estou falando da política porque é atrelado aos dados epidemiológicos, que eu quero fazer esse contraponto, que eu acho importante. Ela foge, por exemplo, do que já é com o álcool, que é uma substância legal, que traz uma série de problemas, mas que está tentando ser focada no mundo, com os prejuízos que o álcool traz. Então, por exemplo, a bebida de direção e tudo mais. Para a maconha, em termos de políticas, precisaria ser visto mais ou menos dessa maneira, ou seja, a política desenhada com base em evidências para populações de risco. Então, quais são os fatores epidemiológicos ligados a isso? Os estudos mostram que a história natural do uso da maconha mostra que, geralmente, a pessoa começa a usar no meio, final da adolescência, sendo mais comum próximo aos 20 anos de idade, o uso costuma ser intermitente e bastante tempo limitado. Aproximadamente 10% dos usuários vão se tornar usuários diários, 20% a 30% usuários semanais, havendo um declínio entre os 25 e 30 anos, com riscos de dependência. Isso é importante. Entre quem? Então, não é todo mundo. 10% em um estudo americano mostrou 10% entre os usuários na vida. Ou seja, o risco é maior para aqueles que consomem mais frequentemente. Então, é de 15% para quem inicia antes na vida, o uso precoce da maconha, e nos estudos o uso precoce é, em média, antes dos 15 anos de idade. E pior para quem usa diariamente, em termos de risco. Isso são uma série de compilados de estudos mostrando aumento de risco. Agora, vale a pena a gente ver, e aí estudos mais modernos ainda estão tentando separar, quer dizer, não colocar todos os usuários em um mesmo grupo. Então, estudos que têm uma sofisticação em termos de análises, e usando amostras grandiosas, então, esse estudo do Fischer aí mostrou, eles pegaram uma amostra de 13 mil indivíduos, eles separaram esses indivíduos, usuários de maconha somente, em quatro grupos. Eles conseguem, além de a gente perceber que tem os usuários, tem usuários que são agrupados por comportamentos ou características distintas. Ou seja, lá, isso a gente vai replicar aqui no Brasil, mas a realidade, por exemplo, canadense, porque o Canadá é um país com muitos usuários, eles têm uma cultura de estudo de maconha muito grande. Então, eles veem que, assim, eu só vou falar da classe 4, ou seja, entre todos os usuários, eles encontraram uma classe problemática, que é uma classe que gira em torno de 22% dos usuários, que são aqueles que começaram a usar antes dos 15 anos de idade, ou seja, é o que os estudos têm entendido como idade precoce para o uso, faziam um uso diário, ou quase diário, alegavam para o seu uso, um uso social ou clínico, que a gente, até a discussão desse paper é, será que o uso era clínico mesmo, ou era uma justificativa para o uso? E um aumento maior do que nos anos anteriores, sendo que esses estavam desenvolvendo problemas, problemas para uso de outras substâncias, problemas de saúde, maconha e direção, e a própria dependência. Então, isso é interessante, porque os estudos já mostrando aqui, além de ter uma gama enorme de usuários sem problema, você, talvez, entre os sem problema, também tenha agrupamentos em termos de idade de início, padrões de consumo que são interessantes no futuro para a gente ver para onde é que esses grupos caminham em termos de manifestações de problemas, ou não. ou ganhos até relacionados ao uso, que é o que os estudos vêm ponderando, já que nenhum desses outros grupos tinham problemas associados. Bom, as principais evidências para prejuízos incluem prejuízo associado ao uso crônico, como eu falei, uso diário ou quase diário, prejuízo cognitivo, já bem, isso que eu vou falar são os mais bem constatados, prejuízo atencional, de memória, funcionamento executivo, tomada de decisão, isso tudo muito maior e aumentado para quem inicia antes dos 15 anos, ou 15, 16 anos, os estudos mostrando. Até depois dessa idade, às vezes, os estudos não mostraram tantas repercussões dessa natureza. Para dependência, acidentes fatais e não fatais, isso tem sido estudado, vou mostrar adiante, prejuízos respiratórios, devido à maneira que a maconha é fumada, maconha é psicose, que vou falar adiante, e outras consequências que têm evidências mais precárias, como o uso de outras drogas ilegais entre os usuários de maconha, que seria a transição para o uso. Isso, no passado, falava-se muito. A porta de entrada e tal, o senhor Joaquim, que é o motorista que está ajudando a gente, ele falou assim, agora que está só você e que você é médica, posso perguntar uma coisa? Eu falei, pode. Poxa, eu estou entendendo que vocês estão achando que maconha não traz problema, não é? Aí eu falei, ele falou, eu acho que estou entendendo isso. Mas é isso mesmo, assim, porque o meu sobrinho, e aí todo mundo, começou na maconha, mas hoje ele está internado por crack. Então, eu acho que maconha é um problema. Então, eu falei, não, mas isso é absolutamente incomum na questão do uso da maconha. As pessoas ficaram na cabeça, no passado, se falava muito da maconha porta de entrada. Isso os estudos revelaram na década de 80. Então, eles faziam estudos de progressão, que era entre quem não usa nada e tem amigos, a chance de uso é maior, entre quem usa, a chance de virar dependente é maior, entre quem usa maconha, a chance de usar cocaína é maior, e assim foi. Hoje em dia, isso tem caído por terra. Porque as teorias e os modelos são muito mais complexos, eu não vou entrar nisso, mas isso é uma questão, eu achei interessante, porque é o que, para ele, foi um dado em relação à questão da maconha. E aí outras, então, eu estou falando dessas outras evidências, e outras repercussões em saúde mental, como ansiedade, depressão, TAB, que é transtorno afetivo bipolar, que eu vou falar um pouquinho e o que tem se falado. Agora, apesar de tudo isso, já a literatura coloca nas suas limitações que é, a despeito de ter problemas, é infinitamente menor do que o álcool e o tabaco. Por exemplo, os prejuízos trazidos em termos de saúde pública. Álcool e tabaco têm prejuízos em termos de saúde pública que são bem maiores do que todas as drogas somadas. Então, isso é uma questão importante. Em termos de dependência, as prevalências também não são muito elevadas. Um estudo americano mostra 4% de dependência na vida. Um estudo australiano, que vê um período dos últimos 12 meses, antes dos indivíduos serem avaliados, aproximadamente 2%. E uma amostra nossa de São Paulo, nos últimos 12 meses, em torno de 0,5% de dependência, que são taxas bem pequenas ainda na nossa população. Tem havido, e os estudos aumentaram muito nesse sentido, um aumento importante na procura de tratamento em alguns países. E esses países seguem aquela curva que eu mostrei no começo, dos jovens, os países que mais têm jovens utilizando a maconha, são os países que estão revelando maior procura por tratamento. A gente não sabe se é só uma diminuição do estigma nesses lugares, então quem precisa de ajuda, quer diminuir, quer parar, tem procurado auxílio nesse sentido, e esses países estão mais preparados para esse tipo de acolhimento também, do que muitas vezes nosso, que os médicos muitas vezes já têm como conduta dizer, olha, você não pode usar, ou uma conduta mais que não é amigável para o indivíduo expor suas questões. E tem havido estudos brasileiros, especialmente, a gente tem tido estudos de brasileiros muito bons em algumas áreas, com o canabidiol, então estudos feitos por brasileiros, hoje de manhã na mesa a gente viu para uso medicinal, algo inicial, mas que é uma tendência no nosso país, e também estudos epidemiológicos de grandes centros têm alguns dados relevantes, então a gente não pode também descartar os estudos nacionais, apesar de eu ter feito um compilado do mundo. Em termos de acidentes, só para falar para vocês, o problema dos acidentes no nosso país, ele não está relacionado necessariamente ao uso da maconha, ao álcool, primordialmente, mas tem um estudo de brasileiros muito bom que foi citado, que tem sido citado no mundo, mostrando o seguinte, que para motoristas, motoboys, os motoboys chegam com uma taxa de na urina, só de maconha, muito elevada e muito acima do que se esperava. E aí isso chamou muito a atenção, porque eles chegam em centros de urgência em São Paulo. Só tenho cinco minutos? Nossa, a minha fala não está nem a metade. Mas tudo bem. Então, tem repercussões que a gente desconhece, e nesse público está precisando de informação, que não se dirige sob efeito de nada, inclusive de maconha. Mas, inclusive, recorrência de acidente e motoboys que fazem uso de cannabis, também foi uma cifra bastante elevada. Então, a gente fala 15%, e às vezes pode achar que é pouco, mas, na hora que eles vieram, o estudo mostrou a recorrência, as cifras eram maiores ainda. Em relação à maconha e psicose, eu tenho cinco minutos? Maconha e psicose. Maconha e psicose é o seguinte, a literatura mostra o seguinte, uso exacerba a esquizofrenia, quer dizer, para o indivíduo que já é diagnosticado, uso precoce, quanto antes ao uso da maconha, antecipa, em média, dois anos da esquizofrenia a três, isso estudos longitudinais, que hoje em dia já tem quase 30 anos de estudo, conseguiram mostrar. Então, aí sim pode ver maconha nesse efeito causa-efeito. Quer dizer, antes, muitos estudos falaram bobagem, porque você não consegue ver esse efeito da esquizofrenia tão bem em estudos que são transversais. Você precisa ver em estudos que você avalia no indivíduo ao longo do tempo. Esse efeito enfraquece com o tempo. Tem questões biológicas que a gente não vai entrar, mas que podem estar envolvidas. E o uso da maconha, per se, hoje em dia, não tem se mostrado uma causa nem necessária, nem suficiente para a manifestação de sintomas psicóticos. Por quê? Porque ela está permeada por uma série de outras coisas que a gente tem estudado. Ou seja, vivência de adversidades vividas na infância, abuso de substâncias pelos pais, privação social, gente que mora longe de onde trabalha, não tem oportunidade de lazer, parques, música, enfim, parece que tem muitas outras coisas ligadas a isso. Privação social e outras questões ambientais. Em relação ao acidente de direção, o risco é duas vezes maior. Isso foram estudos muito bons. uma meta-análise, como o meu colega falou anteriormente. Desempenho escolar, os dados são contraditórios. A gente não sabe o que vem antes. Câncer de pulmão e maconha. Tem estudos, mas ainda poucos, por conta da via fumada. Só que tem uma coisa, a tradição do nosso país, que eu saiba, porque não tem um estudo que mostre isso, é de fumar mais a maconha pura. Não sei. No mundo, é mais maconha com tabaco. Em alguns lugares, é muito frequente. Então, começou a chamar a atenção dos profissionais, porque as pessoas estavam com muito câncer. Você fuma maconha? Achando que é maconha. A gente não sabe. Aparentemente, e isso foi muito discutido, é o uso concomitante maconha com tabaco. Os estudos precisam melhorar. Maconha, depressão e suicídio é uma coisa que também vem sendo estudada, porque falavam que aumentava em duas vezes o risco de suicídio. Isso aí parece que indivíduos que já têm um transtorno depressivo maior, aí sim, sob o uso de substâncias e outras questões envolvidas, e tem vários fatores que isso precisa ser melhor estudado. Maconhas e outros transtornos mentais, como bipolaridade e ansiedade, a causa e efeito ainda não estão claros, e os artigos estão referindo isso, porque a maioria é por estudos transversais, não há estudo longitudinal controlando para a idade de início, frequência, quantidade, e automedicação ainda é uma hipótese bastante plausível, então, seriam ansiosos, talvez, fazendo uso, e indivíduos com transtorno afetivo bipolar, quando estão nessa acerbação do humor, fazendo uso da maconha para baixar um pouco, então, talvez, essa hipótese seja a mais plausível. Embrião e feto, isso é importante, são estudos nacionais, também foram citados fora, porque isso as pessoas quase não fazem, o que é uma coisa, foi delicado, porque, assim, meninas, jovens, no terceiro semestre de gravidez, que diziam, não fumei, não fumo nada, quando faziam a amostra de urina para coleta de várias coisas, sempre aparecia em torno de 4%, parece que é isso mesmo, em jovens, 4%, porque, quando você vai ver no feto que tem vida de 24 a 72 horas, vai coletar na urina do feto, também era, para outros estudos, foi coincidente, então, essa é mais ou menos uma taxa. Esse estudo só tem para jovens, a gente não sabe para mulheres adultas, e está até o despertador aqui apitando. E é isso, aí eu só vou, deixa eu ver, falar que a taxa de THC no mundo está aumentando, os estudos estão caminhando para esse lado para ver se um efeito maior do THC poderia estar levando a maiores consequências, e aí essas são as consequências discutidas, uma série delas, quer dizer, vai dar mais problema, tudo isso que eu estou falando anteriormente vai trazer mais complicações, ou será que, ao contrário, o indivíduo que vai titular o THC vai ter menos problemas? Enfim. E as políticas públicas? Vou encerrar. Decorrente do uso da maconha, então, os problemas são limitados, se comparados, então, com outras substâncias, os dados sugerem que problemas de saúde somente se manifesta em uma parcela relativa de usuários, há diferentes padrões entre usuários que a gente precisa considerar, um em cada cinco, me parece que vai ser o usuário problema, e as análises precisam levar em consideração frequência, o uso, quantos baseados o indivíduo usa no dia, qual o meio que ele vive, condição dos pais, uma série de outras coisas. Então, políticas baseadas em evidência é algo que a gente precisa ir atrás. Esse tipo de manifestação que estava na Folha de São Paulo ontem, quer dizer, é contramão, ou seja, nem um pouco baseada em nada do que é discutido, obviamente não vai trazer coisa boa. Eu acho que o modelo que a gente teve aqui e a repercussão disso no seu Joaquim me levando para o hotel é o que pode trazer alguma mudança. Obrigada. Obrigada.